Há pouco para completar um mês a campanha nacional de imunização contra a gripe do Ministério da Saúde e até agora, conforme dados da pasta, apenas 22% do público-alvo foi vacinado. Dados mostram ainda que até o momento 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. Essa campanha de vacinação foi antecipada e começou oficialmente no dia 25 do mês passado, de março. Idosos, gestantes, mulheres no pós-parto, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses e menores de 6 anos e professores da rede pública de ensino estão entre os que devem ser vacinados. Os estados com menores porcentagem de população vacinada são o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. Neste ano, a vacinação contra a influenza acontece no primeiro semestre nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte, apenas o segundo semestre deste ano deve ser contemplado. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança de estratégia desde 2023 busca atender as particularidades do clima da região com início no período do inverno amazônico, quando há maior circulação viral e também de transmissão da gripe. Lembrando que aqui no Piauí a vacinação continua em algumas unidades básicas de saúde espalhadas pelo nosso estado. Aqui em Teresina, por exemplo, continuam abertas as vagas para a vacinação desse público-alvo. Lembrando que pode ser também contemplado um próximo público nos próximos meses. Tá certo, Ananda?